Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Vou fazer uma coisa aqui pra vocês verem, vocês que forem acompanhando vão tirar a prova real. O que que acontece se eu colocar detergente no concreto? Vamos ver o que que acontece? Bom, mega feirão de pisos e porcelanatos, chatuba, bilhões de metros quadrados direto da fábrica. Porcelanato Bianco Grays, R$ 29,90. Piso Serau, R$ 15,90. Vem pra chatuba! Eu tenho aqui, ó, filma aqui dentro. Eu tenho aqui, ó, um pouquinho de detergente. Beleza, vou botar o concreto pra bater. Repara uma coisa aqui, ó. Colé, 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 colé. Repara uma coisa nesse concreto. Antes de eu bater com detergente, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, o concreto... Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, esse concreto tá com fibra de poliéster, tá? E é o traço 3x1. O cimento que eu tô usando aqui é o cimento, é... CP3. Agora vamos bater pra ver como é que ele fica. Observa aqui, ó. Ó. Ó, esse dois minutinhos que eu coloquei o concreto pra bater. Presta atenção, ó. Ó, ó. Repara o que que ele faz com o concreto, ó. Parece um creme, tá vendo? Ó, ó. Ó, escorregadinho, tá vendo, pessoal? Agora vem, vem a... Ó, tá vendo? Você vê que é diferente, ó. Você vê que tá um concreto diferente, ó. Agora vem a pergunta, hein? Agora vem a pergunta. Ele deixou o concreto um pouco mais trabalhável. Vem aí, pessoal. Perde a resistência? Não perde a resistência? Bom. É... Agora o que que vai acontecer? Dá uma olhada nesse que eu concretei aqui, ó. Essa parte aqui, eu não usei detergente. Aqui, mais ou menos, um metro de largura, nós vamos colocar detergente. E aí, depois a gente vai acompanhar pra ver se vai ter alguma diferença ou não. Beleza? Vocês vão acompanhar comigo. Então, vamos ver, depois de um tempo, se vai ter perca de resistência, se vai ter algum problema, se vai ter apodrecimento, esfarelamento. A gente vai poder testar aqui só esse pedaço aqui, tá? Que eu vou colocar detergente. Vocês seguiam, seguem mais ou menos por aqui, tá? É, aqui a gente vai colocar detergente. Aí eu vou acompanhar com vocês ao longo da construção. A gente tá concretando essa calçada aqui toda. Tá dando um trabalhão, tá? A gente tá... A gente tá reformando tudo. Então, vamos lá. Vamos ao trabalho. Pessoal, o detergente, ele deixa o concreto cremoso, tá? É... Consequentemente, o detergente no concreto, só um pouquinho. Um pouquinho de nada. Quando eu falo pouquinho, eu tô falando de muito pouco, tá? Muito pouco. É tipo 50 graminhas, tá? Bem pouquinho de detergente, já é o suficiente pra deixar o concreto bem trabalhado. A vantagem de você usar o detergente, aqui eu tô usando, ó, fibra, reboteque, tá? Traço 3x1, que é o traço que eu gosto de fazer. Isso aqui não tem perigo de fissurar, de acontecer nada, tá? Então, eu consigo garantir um concreto sem microfissuras, nada disso. E qual é a vantagem de eu usar um pouquinho de detergente? Só um pouquinho. A vantagem de eu usar o detergente é que o detergente, pessoal, é um incorporador. Então, ele vai tirar as microbolhas lá de dentro. Então, assim, eu fico com o concreto perfeito. Dá algum problema? Apodrecimento? Apodrece nada. Ah, Wesley, eu não vou fazer na minha obra. Não tem problema. Eu só tô te mostrando na prática, tá? O que muita gente tem medo de mostrar, tá bom? Então, por isso que eu tô filmando isso aqui pra vocês. Agora o mestre vai jogar ali, ó. Olha o segredo, pessoal. A gente afasta a régua ali uns 15 centímetros. Aí ele joga, ó. Esse é o grande pulo do gato, ó. Presta atenção no que ele vai fazer. Sempre ele vai jogar encostando na régua, tá? Sempre ele vai fazer isso, encostando na régua. Aí eu venho aqui, ó. Abaixo um pouquinho a coisa. Vocês podem notar que eu vou deixar mais alto, ó. Ele tá mais alto. Ele tá bem alto, na verdade. Tá vendo? Ó, eu deixo assim, desse jeito. Aí eu não mexo nele agora, não. Aí o mestre vai pegar e vai jogar aqui de novo, ó. Bem aqui, tá? Aí quando ele jogar aqui, aí eu venho só com a régua. Eu praticamente, eu nem uso muito a colher, tá? Eu uso muito pouca colher aí, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui, ó. Ó. Repara que eu afastei lá, tá vendo? De 15 a 20 centímetros, mais ou menos. Sempre vocês vão ver eu afastando a régua, tá? Esse é o maior pulo do gato que tem pra você fazer uma concretagem boa. Tá lisinha, direitinha. Bom, aqui, ó. Tá vendo? Aí eu faço isso, ó. Tiro só um pouquinho. Tá vendo que concreto trabalhado, pessoal? Ó, resistente. Olha a fibra aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó. As fibras, ó. Agora olha só o que eu faço. Presta atenção, ele vai abrir a imagem agora pra que vocês possam ver, ó. Eu gosto dela pra fazer esse tipo de serviço que ela é bem pesadona. Olha só. Ó. Olha o que que eu fiz, ó. Eu só passei a régua agora. Eu passei a primeira vez, ele vai ficar uma ondulação. Quando eu passar a segunda, ele vai tirar o excesso, ó. Presta atenção, ó. Ó. Ó, o excesso saindo, ó. Ó. Agora esse excesso, ó. Ele vem fazendo o acabamento. Ó. Fez isso. Eu vou pegar aqui uns 15 centímetros de novo. Claro que aqui, ó. Como é canto de parede, eu tiro, porque é pedra, né, ó. Eu vou tirar, tá? Ó. Vou tirar esse canto de parede aqui. Deixa eu ajeitar o cantinho. Aí eu venho e faço isso aqui, ó. Ó. Eu pego aqui, sempre uns 15 centímetros. Se eu percebo aqui, tá vendo? Ó. Ó. Sempre aqui. Agora o mestre vai jogar de novo. E assim, eu vou fazendo até o decorrer do trabalho. Aí, tem um detalhe aqui, ó. Quando eu acabo de passar, eu pego as costas da colher, depois que eu passei, demoro um pouquinho, faço isso, ó. Atrás da régua, ó. Só isso, tá? Não é pra alisar, não. É só pra corrigir uma eventual porosidade. Tá bom? Ó. Aqui, ó. Sempre eu vou fazer isso, tá, pessoal? Sempre. Ó. Beleza? E assim, a gente vai concretando e vai ficando com esse aspecto ali, ó, que você tá vendo. Ó lá, ó. Com esse aspecto aí, tá? Depois eu vou mostrar ela pronta e acabadinha pra vocês. Beleza? Beleza? E aí, ó. 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 Obrigado.